Alô pessoal, alô galerinha, alô gente amiga, pessoal que curte o canal Sinuqueiro Recanto, estamos aqui no Bado Neto, no Bado Neto, a parte de dentro de Bruno e Valdenor, Valdenor e Bruno, Bruno, Valdenor é o bigode hein, pra quem conhece como bigode é o bigode hein, cliente assíduo do Bado Neto O outro, o outro de novo, carilho O outro é dessa negação, ó tchê, canal, o filho aqui do Recanto O outro O outro, o homem tá fazendo bola Vai lá É o outro 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 Tô vendo, tô vendo Se acertar Aí Rubinho, pra narrar Olha aí, tá lá em cá, vamos mais lá É o bigode, o bigode tá perigoso? É, sobrou aqui, ó O bigode tá perigoso, quer fazer o quê? Vai deixar o outro na boca Olha aí Tá bom não? Aqui que a senhora não é íntima Não, não Canal, o sinuque do Recanto, direto ao Bado Neto Fazer seis Fazer seis do Recanto da Zema É o Bado Neto Olha o jeito, né? Fazer seis do Recanto da Zema pra tudo pra mim, Bado Neto Canal, o sinuque do Recanto Ó, ficou bom Ó, ficou bom Aí Tem dinheiro Ah, não quis não Eu não quis, Neto Ó Agora sim Ah, o Bruno não quis Não, que deu um barão Hã? Só que só é descolar O bolo é essa aqui, ó Olha aí Ah, eu que não quero mesmo É Agora eu estou brincando para dar bola Estou brincando demais Olha aí Cola Cola, aí está bom Passa para cá Passa Não consegue Vamos escolar a 3 Deixou a descolar a 3 Esse aneguinho aqui eu não posso perder não Perdei não, rapaz Vai Bebê Vai matar não? Tira só isso aí Cola, cola, cola Cola, cola No meio No meio No meio É duas Vem jogar Vem mais Vem mais É um direto do Pado Nézio Para ser sempre a catasema para o Brasil Oh Diferença Bruno Bruno, hein? Bigode Bigode, Bruno Demora Você joga com mais de 36 É É O bigode está perigoso, hein? Hein, Bruno? Tá, demais Mas é partida rápida Vocês jogam bem É partida rápida Não Onde o bigode homem? Olha o bigode homem Tu está com quatro bolas, Bruno? Olha o bigode O homem está perigoso Não erra não, velho Não erra não, velho Não erra não, velho Morre não, morre não Ela não morre, ó Capricha Bigode Bicou 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 na boca É É, mas ele vai matar muito agora É Mas ele vai matar muito agora Era para ter matado, velho Bicou Bicou E agora? É Agora nós vamos também Agora nós vamos Nossa, filhinha Um pouquinho Bicho Bicou 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 Capricha, Bruno Capricha, Bruno Falei capricha, não é para bicha não Falei para bicha não, capricha Não é para bicha não, capricha É, Bruno, sinto muito Não, ali vai duas Eu sorriso E daí, e daí Cadê os defeitos? Aprendeu? Ah, tem chorão Ei Vamos lá, termina o jogo Ainda tem jogo, Bruno Ainda tem jogo, Bruno Qual que sai? Olha, não chegou 5 minutos ainda Vamos lá, capricha, capricha Fecha o jogo Fecha o jogo Fecha o jogo Fecha o jogo Ou então Cerrar uma, perdeu Olha aí para ali Ah, isso aí você não é Olha aí O problema é isso aí, né Tinha que matar puxando para pegar, né Canal Sinuqueiro do Recanto Direto do Bar do Neto Quer ver? É o Bar do Neto Aí a sujeira Uh, cagada que eu errei Ah, 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 ah Tem um pandeiro aqui Isso aí? Não, filha Fechou 5 minutos e 30 segundos Tchau Tchau Tchau